E aí meu povo, adivinha o que eu estou fazendo? Caminhando junto com o meu careca ali E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês Como assim você está caminhando? Tô caminhando aqui, ó, nem uma paisagem bonita pra se ver A novidade que eu tenho pra vocês é o seguinte A partir de já Vamos começar a fazer um desafio de 21 dias Onde eu vou acordar cedo todo dia Vou ter uma rotina totalmente diferente do comum Que eu acordo todo dia 7 e 15 da manhã Aí eu ainda fico enrolando na cama até 7 e meia E aí desço, vou com os meus filhos Colocar comida, fazer a bolsa dos meninos pra levar pra escola E logo após ir pro trabalho Agora o intuito é De acordar todo dia Às 5 horas da manhã E após Acordar Ler a bíblia É... Louvar alguns dinos Depois estudar um pouco E sair pra correr Dar uma caminhada Mesmo no escuro Vocês acreditam não? Já comecei Esse aqui é um vídeo só de chamada Né? E aí eu vou ficando postando vídeo todo dia E eu tenho certeza que vai ser algo muito legal Porque eu vou postar vídeo todo dia Pra falar agora pra vocês Eu já comecei Já tô no primeiro dia Mas é lógico, quando vocês assistirem esse vídeo É... Vai ser só o vídeo de chamada E depois que eu vou começar a postar os vídeos de como tá sendo Vou postar o que que eu tô comendo O que que eu vou comer Quais são os exercícios que eu estou fazendo O que tá me motivando pra Pegar firme e forte Porque vocês sabem que eu tava meio assim Uhum E... Agora eu tô super bem Quero tá focada Pode ver que eu tô até caminhando Né? Mas eu pensei assim Não, eu tenho que fazer um vídeo de chamada Pra que vocês possam entender Que eu vou fazer 21 dias De desafio E eu quero ver daqui Já olhando, calma E eu quero ver daqui 21 dias O que que a gente Né? O que que vai acontecer comigo Qual vai ser a diferença De acordar todo dia cedo De estudar De ler a bíblia De fazer caminhada De... De tá na dieta Quantos quilos eu vou emagrecer Porque é lógico, né? Se você tá fazendo exercício físico E tá... Comendo saudável Sem carboidratos É lógico que você vai emagrecer Então, como eu tinha... Como eu estou no momento ainda muito pesada Eu tenho que fazer alguma coisa Chega, parou Eu tô muito melhor É... Tanto espiritualmente Como mentalmente Porque... Pra você começar a fazer um desafio Como eu tinha falado pra vocês Que eu só ia começar a fazer alguma coisa Quando eu estivesse bem Quando eu estivesse ali já focada Quando eu estivesse ali Já pra dizer assim Não, agora eu vou fazer Agora vai dar certo Tá? Então eu tô me sentindo super bem E por isso eu quero começar esse desafio com vocês Se você vai começar esse desafio junto comigo Fala aí Mas só que esse desafio Tá com raiva? Só que esse desafio É só pra quem vai acordar 5 horas da manhã Estudar Leia a Bíblia E comer saudável E caminhar Sabe? Fazer exercício físico O homem ainda tá parado Exercício físico Pra perder bastante quilo Porque nós vamos conseguir Meninas e meninos Nós estamos juntos E eu tenho certeza Que nós vamos chegar lá No nosso objetivo Tá bom? Se você gostou desse vídeo Dá um like Compartilha Se inscreve no canal E comenta aí embaixo Se você vai fazer esse desafio Ou se você vai ficar Seguindo os vídeos Junto comigo Até a próxima Meus amores E Continua acompanhando aí Que eu vou postar o vídeo Do primeiro dia Até o último dia Tá bom? Tchau! Ei, deixe umas caldas Ei E se você quiser saber O que que eu vou comer O que que eu vou fazer Durante esse Esse período Eu comprei Eu comprei Um ebook Que tá aí na descrição Do Do vídeo Caso você esteja Interessado em fazer Junto comigo E comprar esse ebook Que não é caro Aí tá aí o link Se eu não me engano Eles dão desconto Nesse link Eu não tenho certeza Mas esse é o link certo Pra você ir lá E comprar Não é caro Não sei nem quanto eu paguei Mas foi coisa bem baratinha E lá É um desafio De 21 dias E aí tá tudo certinho O que que você tem que comer O que que você tem que beber Quais são os exercícios Que você tem que fazer E é um desafio Pra você perder Bastante quilo Durante Esses 21 dias Tá? Corre lá Olha lá no link Se se interessar Compra através desse link Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Que você tem que ter